Zabumba Anderson José Ribeiro Silva Sérgio Antônio Ferreira da Silva Luciano Jerônimo João Francisco do Pouco Joelmir Gonçalves Barbosa Marcos Antônio Cassiano Alcântara Daniel Hipólito Pereira Paulo Henrique de Carvalho Surdos Fábio de Faria Souza Campos Benedito Acácio Mateus Renata Silva Cleiton Ferreira Priscila Magni Bueno Vânia Aparecida Marçal Salviano Batista da Silva Antônio Acácio Pereira Vanessa Lemes de Oliveira Paulo Roberto Gonçalves João Carlos Martins Pontes João Bosco da Silva Amadeu Vieira Âmbar João Fernando Carvalho Ritchie Ailton Acácio José Antônio Ferreira Caixa Repique Fernando de Faria Souza Campos Fernando Lopes da Silva Ulisses Marçal Gisele Couto Carvalho Anderson Nadur Erika Nadur Carvalho Anderson Aparecido de Souza Simone Ramos de Paula Aglaé Leandro Pereira Reinaldo Acácio Anderson de Paula Agnaldo de Paula Danila Magni Bueno Guilherme José de Lima Flávia Silveira Reis Daniela Primavera Martins Juscelito Alex Martins Marcos Pereira de Oliveira Adno da Silva João Batista Silveira Sidney Aparecido Fonseca Silvana Fonseca Maria Cássia Luciano Fernando Ramos Leonardo Pereira Silva Leonardo Pereira Silva Freitas Rafael de Souza Ademir de Paula Rafael Montini Mariano Otávio Augusto Martins Carvalho Edmeia de Paula Lopes Cleiton Benedito Carvalho Abertura Abertura Banda Márcio Henrique dos Santos Noel Vieira Ambar José Adão de Lima Romeu Mariano Marcos Antônio Santos Pereira Rocine Marçal Washington Santos Pereira Supervisão de Caixa Romero de Melo Almeida Direção Geral João Diogo da Silva Música 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 Esta é a fase do preparativo da fanfarra dos escolares e todos aqueles que participaram do grandioso desfile de 7 de setembro. É a fase em que se preparavam, se organizavam, que tentavam mostrar toda a sua beleza, irradiando na sua alegria, no seu contentamento, o dia da independência do Brasil. Música 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 Pode notar-se que todos os participantes do desfile de 7 de setembro estão ansiosos, estão ansiosos para a grande parada a realizar-se na Praça Padre Alderige. Música 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 Mas que lindo vocês caram já? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Mas pode passar a tela no fino, Ana Valeria. Mas só que vocês não vão de quatro não. Vai duas, depois... Porque senão fica aqui sem ninguém. Não, não precisa entrar. Só uma bola. Só uma bola. Meu Léo. Esse na frente é mais certo. Esse é mais certo. Esse aí. Vai, aí. Opa. Opa. Música 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 viveu a emoção de todos os seus residentes em termos da alegria quando a reativação. Em nome de todas as diretorias, a gente solicita a presença. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Essa realidade, e a criança conosco, não pode estar alienada. E participando dessa atividade de programação da independência, de processo que ainda continua, vamos contar agora com a participação da criança santarritense com a música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre o coração, vamos ajudar, seja a hora de ajudar uma criança, salve a criança brasileira. Temos então agora o dever até de reconsiderar aqui o apoio, a integração da prefeitura municipal com toda a comunidade para que tornando-se realidade essa presença da CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música 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 Música